E aí, Cristões Atípicos, tudo bem com vocês? Estava com saudades, porque estamos de volta, galera. Graças a Deus, o semestre está acabando, né? Terceito também, terceito de faculdade, feio empreendedor e um bocado de coisa. Não estava com tempo de estar fazendo vídeos para vocês, mas uma novidade muito boa, galera, é que está saindo aí duas séries, duas séries com mais de 30 vídeos, né? A primeira vai ser uma série bem legal, baseada num estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. A gente vai começar do primeiro até o último, só que de forma bem dinâmica, bem legal, bem criativa. Vai ser baseada, mas não vai ser tipo assim, com um formato de estudo bíblico. Vou gravar num formato mais ou menos do... Vai na Bíblia. Se você conhece o canal Vai na Bíblia, a gente vai gravar naquele formato daquele vídeo inicial, com paisagem no fundo, com os textos aparecendo do lado. E também vai ter outra série que é Curiosidade Atípica, né? Que a gente vai contar várias histórias de pessoas da Bíblia que muitas pessoas não conhecem, como juízes, valentes e bastante gente legal. E também vai ter uma série muito legal que vai ser... Na verdade são três séries, né? Que vai ser falando sobre a Volta de Jesus, que eu tô lançando meu outro livro, né? Que é o Último Sinal Profeta de Jesus, né? Já tô perto de terminar e vou começar a fazer o vídeo pra falar sobre esse livro. E provavelmente ano que vem eu tô lançando esse livro físico aí. Vai ter bastante coisa pra gente tá conversando sobre esse livro aí. Porque cada capítulo eu quero fazer um vídeo, né? Acho que deve ter uns 30 capítulos, deve ter uns 30 vídeos também. Então tem bastante novidade. Mas sem mais demora, galera, vamos lá pro vídeo que você chegou aqui pra saber qual foram os meus melhores livros que eu li esse ano. Primeiro, galera, é esse aqui, ó. Caminho a Cristo de Ellen White. Galera, esse aqui dá uma cajadada, meu irmão. Esse livro é muito bom, galera. Esse livro dá uma visão muito boa do cristianismo, cara. A gente tem uma visão muito fechada do cristianismo. E Ellen White, ela dá uma visão muito ampla, velho. Falar assim, ó. Deus não quer que você seja nem monge, nem eremita, né? Que fica o tempo todo orando e na igreja em si, a missão que é ajudar as pessoas. Ela fala sobre muita coisa, velho. Sobre a vida de Jesus, sobre... É só você lendo pra saber, entendeu? Tô lendo pela segunda vez. Esse aqui é a versão bolso, mas tem outra versão também maior um pouco, né? Então esse é o livro que eu recomendo e li esse ano. O segundo livro também foi de Ellen White. Mas foi A Ciência do Bom Viver. Galera, esse livro aqui é massa. Esse livro aqui é top. Então quando aquele amigo seu chegar pra você e falar sobre... Que Ellen White falou aquilo sobre a carne, sobre o leite, sobre tal alimento... Vai na fonte, né? Lê esse livro que você tem uma visão muito boa. Se você quiser ser vegetariano ou quer ter uma vida mais saudável, hábitos mais saudáveis... Ela vai falar sobre banho, sobre alimentação. Ela vai falar também sobre várias coisas legais que seria bom você saber, né? Então lê esse livro aqui que é A Ciência do Bom Viver, de Ellen White também. E esse aqui, galera, esse aqui é muito bom. Falou sobre missão, né? Que é na ponta do seu nariz. Que é da Laís Lins, né? A Laís Lins e o Léo Lins. Era daqui da faculdade, mas estão aí... Acho que tá na Europa agora fazendo missão lá. Mas ela vai contar a missão que eles fizeram lá na... Se eu esqueci o nome do lugar aqui. Quem que estão? Quem que estão? Então ele vai contar todos os detalhes. Vai fazer assim... Tem um romance ali do... Tem um romance ali de um personagem fictício, mas de uma história real. Também tem a questão das missões, das dificuldades, dos problemas. E vai falar sobre autoestima, né? Várias coisas legais. Então eu recomendo esse aqui, ó. Na ponta do seu nariz, da Laís Lins, né? Tem bastante tempo que eu não tinha feito vídeos recomendando o livro, né? E esse ano eu li bastante livro, né? Pandemia... Eu acho que em 2020 eu li muito mais livros. Eu li... Acho que as duas coleções de Ellen White. De seis livros. Um total de doze. E li vários outros livros. Só que esse ano eu tava fazendo muita coisa. Eu não consegui ler tantos livros, né? Mas eu também li esse aqui, galera. Eu tava comportando que é... É... Última Chamada, né? Ellen White também. Que esse aqui, na verdade, tem outro título, né? Que é... Comportando com sucesso. É... Mensageiro da esperança. Mensageiro da esperança. Só que tá com a nova capa, um novo título. Mas é o mesmo conteúdo do Mensageiro da esperança. Então se você quer comportar... Quer ter uma visão muito diferente de comportagem... Hoje eu falo que algumas... Algumas áreas da comportagem foi prostituída, né? A galera tá mais pra ganhar dinheiro do que pra missão. Mas eu vou gravar um vídeo falando sobre esse livro aqui. E aqui você vai entender o real sentido. Pra que foi criada a comportagem. Qual o objetivo da comportagem. Porque muitas pessoas fracassam na comportagem, né? Então esse livro aqui é muito bom. E eu vou fazer um vídeo exclusivo só falando dele. E galera, o último livro... Não, o penúltimo, na verdade. Que eu li... Tá até com poeira. Que tem bastante tempo eu li no início do ano. Que é esse aqui, ó. O Mistério da Profecia. Do Mark Feele e do Leiron Weide. Esse aqui é o top da galáxia, galera. Esse aqui é o livro top da galáxia. Valeu, cara. Obrigado. Atrapalha mais o vídeo. Então esse livro aqui é muito bom, galera. Ele vai falar sobre várias profecias. Vai falar sobre várias viagens que ele fez. Vai dar bastante coisas sobre arqueologia. Sobre a Bíblia. O Mark Feele é um palestrante. Muito famoso. Internacional. Então se você quer ter uma percepção muito boa das profecias, sobre arqueologia, sobre várias provas, várias evidências que provam a veracidade da Bíblia, eu recomendo aqui ler esse livro aqui também. E o último livro, galera, que não pode faltar, que eu tô terminando também de ler esse ano, com certeza é esse aqui, ó. O melhor de todos, né? A Bíblia, né? Essa aqui foi minha primeira Bíblia. Meu primeiro Caleb. Isso aqui tem um tempão. Tem mais de 10 anos. Eu tô finalizando agora o meu ano bíblico pela sétima vez. Então é a sétima vez que eu tô terminando aqui o ano bíblico. Eu tô fazendo o ano bíblico lendo 3 capítulos, 5 capítulos. Mas ano que vem eu quero, se Deus permitir, eu estiver vivo até lá. Eu quero fazer o ano bíblico do Reavivados, que você lê apenas um capítulo, demora uns 2, 3 anos, mas consegue ler a Bíblia também, né? Antigamente, as 7 vezes que eu li foi o normal, né? Da lição, que tem na lição. O normal que eu ia ler 3 capítulos durante a semana, todos os dias, e 5 no final de semana, no domingo. Mas agora eu vou fazer o Reavivados para ter uma percepção melhor das escrituras no ano que vem. E galera, ano que vem eu tenho bastante livros que eu quero ler. Quero ler livro sobre arqueologia do Rodrigo Silva, né? Cientismo da Fé, a Bíblia do Alif Ômega. Quero comprar a Bíblia Índios também, que eu quero comprar. Quero ler ela com o Zó da Pé bacana. Quero comprar o livro daquele serurjão famoso também. Esqueço o nome dele. Mas tem Risco Calculados e Sonho Alto, né? Esqueci o nome dele, rapaz. Esqueci o nome dele. Mas é bem famoso, o serurjão que é Adventista, né? Eu quero ler esse livro também. Então, já vai fazendo também a sua lista de livros que você quer ler. Galera, ler é muito bom. Então, a leitura faz com que você abra seus horizontes, lhe dá conhecimento e lhe tira de várias prisões. Prisões psíquicas, né? Tem esse termo usado aqui na administração, né? As prisões psíquicas, né? Então, a ignorância te deixa em várias prisões, né? Você vai ter muito mais problemas psicológicos por não ter o conhecimento, né? Você vai ter muito mais oportunidade de emprego, oportunidade de várias áreas na vida porque você lê e tem mais conhecimento. Então, eu também estou lendo também, na verdade, o livro do Primo Rico, né? Esse livro não se encaixa nesse vídeo, mas eu também estou lendo ele aqui, ó. Finalizando também, que é do Mil ao Milhão, né? Que se você não sabe, eu faço administração e não teologia, né? Ano que vem eu quero fazer teologia, mas a área que eu gosto muito é administração e também TI, né? Faço aqui na Faculdade Adventista da Bahia. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. É um vídeo bem rapidão, só para mostrar os vídeos que eu li. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre as séries, sobre as músicas que eu ouvi esse ano, né? Esse ano foi um ano bem atípico, né? Teve bastante coisa que eu fiz. Coisas que eu também não consegui fazer. Mas valeu, galera. Deixa o carro passar aqui para finalizar o vídeo. Passou. Então é isso, galera. Tem um microfone chegando aí, galera. Um microfone novo, um microfone lapela. Então, isso vai me ajudar bastante a gravar vídeos em outros lugares, né? Aqui na faculdade mesmo tem bastante lugar bonito. Inclusive, a série que eu vou fazer sobre o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus vai ser na faculdade. Então, eu preciso de um microfone para tirar os ruídos. Então, se inscreve no canal. Deixe aqui nos comentários quais são os livros que você leu esse ano. Se você já conheceu algum livro desse que eu li. E se você já leu algum livro desse. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Tchau.